E aí rapaziada, estou aqui hoje para mais um vídeo No vídeo de hoje, eu queria reagir a partida que tivemos do confronto brasileiro Na Sul-Americana, entre Ceará e São Paulo E é isso, o jogo foi no Castelão, a Arena Castelão E é isso, vamos ao vídeo E aí bola rolo Naída o São Paulo venceu por 1 a 0 No Morumbi Aí o Mendonça Jogou muito o Mendonça Matu Felipe Alves, ex-Fortaleza Já estava enfrentando o seu ex-rival por muito tempo Foi muito tempo no Fortaleza E aí o Ceará indo para cima Até porque perdeu o jogo da ida, como eu falei Tinha que ir buscar Tô vendo, que é isso, que falta foi essa E aí o São Paulo E aí Belo Corte Jogou de novo Bateu Pra fora Que jogada, hein Cortou dois Pela jogada é o mesmo chutar Deixa eu caço E aí rapaz Levantou Afasta a defesa Agora já vem o Ceará O que é isso Em cima do cara É verdade De novo O que é isso É verdade? Não tem nem é É verdade O que é isso? É verdade É verdade E agora a arbitragem ao invés de ter avisado antes Mas ele se adiantou Mas ele se adiantou Mas ele se adiantou E aí E aí Lá vem o Ceará O vozão E Belo Tote É impedida Pelo que Muito impedida É verdade Cala aí Ele tá fora E aí Bate Bate pela linha de fundo Com o desvio Escanteio pro São Paulo Ultimado Fazer história na sul-americana E lá vem o Ceará Cruzamento Mendoza Na travego Aos 43 do primeiro tempo Mendoza Está de lotado Subiu alto E deixava tudo igual No agregado E terminou o primeiro tempo E aí festa da torcida do Ceará Amassa Ceará Amor Notado E aí começou O segundo tempo É isso Futei fraco Aqui em São Paulo Tá da linha Galera E com o Vinícius Empatou Que falha da defesa Ceará O São Paulo No começo Do segundo tempo Vacilou em zagueiro O Silão 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 Agora tem que nu O Silão O Silão O Silão Melhor O Silão O Silão O Silão muito perto, Mendoza joga muito ele mesmo aplaudeu e o São Paulo e a cabeça defendeu que isso? e aí já nos minutos finais falta perigoso e aí terminou o jogo 2 a 1 e tudo decidido nas grandes penalidades e aí começou o Ceará bateu Felipe Alves pegou a primeira cobrança do Guilherme ele conhece né o ex-rival aí como eu falei e aí o São Paulo foi com a cobrança o Cagliari o Cagliari e abriu o placar as cobranças aí lá vem o Ceará Victor Luiz pedrada mais filhos quase tira o Cagliari o Cagliari o Cagliari o Cagliari e aí 1 a 1 e aí vem o São Paulo e aí o Guilherme bateu na trave bateu bem até mas é aquela coisa né tirou demais na trave apesar que trave é tão assim ele ainda vem o Ceará bateu no meio rasteiro sem comprometer aí no meio fechou não tão no meio né mas a riscadinha é o São Paulo o Ceará bateu no cantinho vixi bola foi quicando ainda indefensável indefensável mesmo ela vem o Ceará Eric bateu tirou totalmente goleiro que cobra na cena também é o Reinaldo e aí o Costa que pedrado geralmente o defensor bateu sempre assim pancada foi por porra mas foi uma baita cobrança vem lá vem o Guzão vem lá bateu que é isso resolveu que é isso foi a quinta cobrança e aí o Guilherme bateu o Guilherme defendeu o Ricardo ele ia para as alternadas né o Ceará bateu para fora sobra bateu pancada tirou demais esse realmente tirou demais o São Paulo o São Paulo não poder vacilar Patrick na bola e classificou 4x3 São Paulo nos penaltos é o goleirão escolheu canto e foi escolheu canto e é isso São Paulo classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana acho que São Paulo vai levar essa mais uma vez ganhei em 2012 pode ganhar agora em 2022 10 anos depois mas o Ceará está de parabéns fez uma grande Sul-Americana e agora vai jogar brasileirão aí como o Fortaleza seu rival que jogou a Copa Libertadores jogou bem foi eliminado também mas o Ceará está de parabéns devolveu o placar não o placar exato 1x0 mas conseguiu levar para os pênaltis vencer o 2x1 no tempo normal e no detalhe ali o São Paulo foi muito bem nos pênaltis ali até quando bateu na trave bateu bem mas o Ceará aí pecou nessas penalidades aí o São Brau chutou muito forte tentou bater muito no canto e acabou tirando muito o Felipe Alves com certeza foi o herói do São Paulo aí ele que é ex-Fortaleza mas é isso São Paulo classificadíssimo para a semifinal e é grande favorito aí para conquistar essa Sul-Americana e é isso esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixa o like se inscreva no canal se não for inscrito ativa o sininho para não perder os próximos vídeos comenta aí embaixo se você é São Paulo Ceará ou qual time você é e para qual time você estava torcendo aí nesse duelo e é isso vou ficando por aqui até o próximo vídeo